Desde que eu te vi pela primeira vez Meu coração sabia que era o meu primeiro amor Meu mundo coloriu, meus sonhos se abriu E tudo mais se transformou Daí tão vivo a imaginar Nós dois juntinhos, juntinhos Quero namorar você Será que você também está afim de mim? Tô brincando de dizer Te gosto muito tão assim Quero namorar você Será que você também está afim de mim? Tô brincando de dizer Te gosto muito tão assim Desde que eu te vi pela primeira vez Meu coração sabia que era o meu primeiro amor Meu mundo coloriu, meus sonhos se abriu E tudo mais se transformou Daí então eu fico a imaginar Nós dois juntinhos, juntinhos Quero namorar você Será que você também está afim de mim? Tô brincando de dizer Te gosto muito tão assim Quero namorar você Será que você também está afim de mim? Tô brincando de dizer Te gosto muito tão assim Quero namorar você Será que você também está afim de mim? Tô brincando de dizer Te gosto muito tão assim Quero namorar você Será que você também está afim de mim? Tô brincando de dizer Te gosto muito tão assim 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 Obrigada galera Se inscreve no meu canal Iago Fur E eu quero agradecer ao Valdir Pinheiro O rei do cachorro quente Uma salva de palmas para Iago Fur Obrigada Iago Fur Pela sua presença Pessoal Intervalinho de 20 minutinhos Aí voltamos com a dança da Tia Bruna Jardim Tarde Ok?